Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol, brasileira deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto por um motivo mais do que especial. Primeiro vídeo com meu amor. Ele tá nervoso por aparecer neste canal maravilhoso, tá? Vai ter uma participação especial, porque hoje o melhor versus pior será muito diferente, pois será vendado. E hoje, o nosso amado, idolatrado e venerado, melhor versus pior, será de... Diferente. Não! Não, não fala isso. Será de waffle! É waffle ou waffle? Eu acho que é waffle. Waffle. Waffle, waffle 2022. Então bora lá pro aplicativo. Bora pro aplicativo? Bora pro aplicativo. Pra conhecer o waffle de melhor e pior avaliação do aplicativo em 2022. Vem. Já abrimos o aplicativo, digitamos o waffle. 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 Comentem, por favor, se vocês falam o waffle que nem eu falo ou o waffle que nem o Rick fala. Vai em itens pra gente ver o que a gente tem de gostoso e saboroso. Gente, waffle de leite condensado, diamante negro, laca óleo, Nutella, Nutella com banana. Gente, que delícia! Banana, amor. Nossa, amei. Luz de leite, calda de brigadeiro. Ai, eu amo. Amo, 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 amo. Então vamos aqui ordenar por... Avaliação. Avaliação. Então, meus amores, acabamos de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação em Waffle que está avaliado em 5.0. Pra quem não sabe, a maior avaliação do aplicativo é 5.0. É tipo 10 que a gente tira lá na escola? Pois é, a maior nota, a maior avaliação 5.0. Ou seja, todas as expectativas foram criadas aqui agora, tá? Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação está avaliado em 2.3. Ou seja, é menos da metade da melhor avaliação. Já criamos outra expectativa aqui diferenciada. E como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar os dois. Ou seja, eu sempre tento pedir exatamente a mesma coisa, do mesmo sabor, com o mesmo recheio, se tiver recheio ou cobertura, se tiver cobertura, pra conseguir comparar exatamente igual, né? Porque comparamos valores, comparamos entrega, comparamos a consistência. E se for, por exemplo... E se for, por exemplo, um bolo, e eu pedir na melhor avaliação um bolo de brigadeiro e na pior um bolo de aipim, muda completamente o vídeo. Então hoje, para o nosso wafel, agora eu estou falando wafel também, nós pedimos de Nutella. Já estou muito feliz, já estou muito ansiosa, porque assim, você sabe o quanto eu sou apaixonada por Nutella, né? O wafel de Nutella, hum, que delícia. E agora vamos aos valores, que também são bem diferentes. No estabelecimento de melhor avaliação, o wafel custou 23 reais e 90 centavos. Já no estabelecimento de pior avaliação, o wafel de Nutella, tudo igualzinho, custou 11 reais. Ou seja, menos da metade do valor. E pra nós a felicidade, os motovoy já estão a caminho. Enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente o melhor versus o pior. E eu quero também saber se vocês vão gostar dessa participação especial, tá? Porque ele vai provar comigo, será um vídeo vendado, o Rick não saberá qual é o melhor nem o pior. E aí a gente vai saber se realmente é melhor e se realmente é o pior. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Vai vendar, já vai ficar vendadinho, lindo. Fofo. Muito fofo, como nós. Está vendado, está enxergado alguma coisa? Traz o rango. Não está enxergado nada? Não. Certeza? Absoluta? Absolutamente nada. Então tá bom. Será que é ruim? Ruim o quê? Ah, não sei, né, mano? Ó. Os dois são de chocolate? Então os dois, de Nutella, meu amor. Peraí, peraí, ô, 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 não pode mexer. Vou mostrar pra galera antes. Tchan, 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 tchan. Aqui estão eles. Deixa eu mostrar pra vocês, Rick tá aqui, impaciente pra provar. Sem ver nada. Olha isso, que delícia. Tá com uma cara. Aliás, os dois estão maravilhosos. De todo o meu coração. Mas aí você que vai nos dizer qual é o melhor e qual é o pior. Enfim, meus amores, agora sim é a hora da verdade. Amor, eu vou ter que dar na sua boca, né? Pode ser. E aí você vai ver. Eu escolho. Eu vou mostrar pra galera o que temos aqui. Interessante. Tá bonito isso aí? Mais ou menos. Interessante. Vai, amorzinho. Abre a boca. Abra Nutella, né? Abra. Muito Nutella. Bom? Bom? Muito gosto de Nutella. É. Que a gente pediu de Nutella, né? Não, mas não digo isso, sim. Acho que veio bem servido de Nutella, mas você não sente o gosto muito do wafel também. Entendi a sua colocação. É, tipo assim, parece que... Ah, vamos dar uma amascaradinha ali e vamos botar uma Nutella. Você quer só a massa? Dá só um pedaço. Quer provar só a massa? Só a massa. Vou dar uma provadinha. Vou tirar a Nutella e vou pegar só a massa aqui pra você provar. Caiu no chico. Você ficou sacaneando, né? Não, juro por Deus que não. Não, pera aí que eu vou pegar o outro aqui. Comi o meu colo aqui, pô. É? Tem mais um pouquinho da massa? Não. Você quer mais massa? Só é, porque caiu no meu colo aqui, foi um pouquinho só. Tá. Ó. Hum, e aí? Tá. Tá? Tá. Tem a prova, beleza? Agora vamos para o outro. Esse aqui é um super, tá? Então, prepara. Deixei cair no chão. Mentira. Vários pedaços. Nossa senhora. Achei essa a massa mais crocante. Achei ela um pouquinho mais grossa que a outra. Eu digo mais grossa, sim, mas... Você quer provar só a massa dessa? Deixa eu provar. Ó, só a massa. O outro primeiro que eu comi, a Nutella é tipo Nutella pura. Essa aqui tem a Nutella com alguma coisa, né? Por isso que eu achei que era mais crocante, não é a massa. Hum, pode ser. Eu achei essa massa sem gosto. A segunda? É, a primeira tem mais gosto. Jura? Eu achei. Eu achei que no finalzinho, assim, ela tem mais gosto, a outra do que essa. Porém, essa, eu achei ela um pouco mais... Não posso dizer. Eu acho que ela vem um pouco mais bem servida. A massa vem mais... Nossa, eu achei essa uma delícia. Prova de novo aqui, só para... Né? Esse negócio crocante é o que vem junto do recheio. Hum, mas aí você tá querendo avaliar só o Waffle, então. Não o conjunto. Mas vai dar um todo. É. A primeira que eu provei, só veio o Waffle. Não, só veio o Waffle não. Só veio a Nutella. Achei o Waffle com mais gosto. A segunda que eu provei, vem a Nutella com alguma coisa crocante. E a massa não tem tanto gosto, assim. Mas das duas, óbvio, o conjunto, a segunda é mais gostosa. Acho que foi o outro do... Você acha que a melhor avaliação é a segunda? Eu acho que a melhor avaliação é a segunda. Porque é meio crocante. Achei que a massa é um pouco mais bem servida que a outra. Você errou! Mentira. Mentira. Você acertou. Eu acertei? Essa é a melhor avaliação, essa é a pior. Mas essa pior tá muito boa, né? Tá boa, mas então... A massa dessa pior tá boa. A massa dessa aqui, viu, do jeito que eu falei, né? É mais... Nossa, mas isso aqui é tipo assim, uma explosão de sabores quando você come. É, porque minhas coisas... Vou mostrar agora pra eles. Sei lá, é uma... Ó, top, hein? Ai! Caiu! Olha, isso que ele falou, realmente. Tem uma camada com amendoim, castanha, várias coisinhas. Mas assim, é uma explosão de sabores. É bem gostoso. É muito saboroso. Mas a massa não é tão boa. A massa dessa aqui é melhor. O que você achou? Eu achei. Se fosse essa massa nessa daqui, eu ia ser um... Então, eu achei que essa aqui ficou muito gosto de Nutella. É, tem muito gosto de Nutella, né? E você não consegue entender a massa. Não é uma experiência feita essa daqui. Exato, exato. É exatamente isso. Falou pouco, mas falou bonito. Ou seja, a melhor avaliação realmente está correta. Tá correta. E a pior avaliação está correta também. Tá correta. Mas eu não daria isso aqui de pior avaliação. Não, eu também não. Eu botaria... Ela é muito saborosa. Tipo, jamais colocaria... Eu acho, por exemplo, eu acho que essa primeira aqui vem mais recheada do que essa. Sim. Porque essa só vem com uns negocinhos em cima, que dá um... Não, vamos ver aqui, amor. Não, mas olha aqui. Aqui, ó, tem muito mais recheio. Enfim, agora vamos ler as avaliações pra entender o porquê que essa é a melhor avaliação e o porquê que essa é a pior avaliação. Porque são as avaliações do aplicativo que as pessoas deixam que faz ser 5 estrelas ou 2 estrelas. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Melhor avaliação, Laura, 5 estrelas. Esse wafer é maravilhoso, tem mais Nutella que wafer. E por isso dei 5 estrelas, diferenciado. Ou seja, opinião é uma coisa que cada um tem a sua, né? É. Porque nesse aqui que você achou que tem mais gosto de Nutella do que wafer, você não gostou. Ela gostou. É. A Laura gostou. E esse aqui? Não, tava falando desse aqui. Ah, tá, desse aqui. Nádia, 5 estrelas. Crocante por fora e macio por dentro. Cobertura na medida certa. Quentinho e com sorvete de creme, só experimentem. Hum, deve ser muito bom. Boa também, vou botar sorvete de creme. Não, isso aqui quentinho, porque nenhum dos dois tá quente. Esse aqui deve ser muito bom. Mas esse aqui mesmo estando quente, tá mais crocante que esse. Sim, isso sim. Bárbara, 5 estrelas. A farofinha que vem em cima é tudo pra mim. Dá um toque especial e tem um sabor de açúcar caramelizado que faz toda a diferença. Realmente. Você percebe que esse aqui... Eu achei desse aqui que tem gosto diferente. Ô, lindo, olha aqui. Tem um tipo um syrup. Ah, mas não tá em cima. Ele tem tipo uma caldinha em cima, tipo um caramelizado. Esse aqui é só Nutella. E deu. É, esse aqui é simpulado. Simpulado, simpulado. Pior avaliação. Cláudia, uma estrela. Pensei que fosse maior. Gostei do sabor, mas queria mais. Inclusive isso você não viu. Mas ele era desse tamaninho aqui, ó. Mentira. E aí você, me dá mais um pedaço, me dá mais um pedaço. Eu falei, gente, vai acabar o negócio aqui. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Porém, os valores também, né? Foi quase o dobro do valor esse aqui. Apesar de que... Quanto custa? 23,90? E esse? 11. É sobre, é sobre, gente. É sobre. Uma estrela. Muita Nutella para o waffle. Caro pelo tamanho dele. Realmente. É pequenininho. É, vem bastante Nutella, eu te falei. É. Ana, uma estrela. A massa estava seca. Precisei esquentar para conseguir comer esse waffle. Não é ruim, mas de longe o melhor que eu já comi. E não é bom, mas de longe o pior que eu já comi. É, não é bom não. Esse aqui é mais gostoso mesmo. É, esse aqui é melhor. Mas tipo assim, jamais daria a pior avaliação pra isso aqui. Nunca. Não, não, não. Nunca. Ele é saboroso. Porém, aquela coisa que ele falou no início, quando ele provou, ele falou, só sentiu o gosto de Nutella. Não é, não é nada diferente. Que é muita Nutella. E a Nutella, obviamente, é um gosto, um sabor que é forte. Você sente só o gosto disso. Isso aqui é diferente. Esse aqui já é tipo uma explosão de sabores ali que tu vai sentindo várias coisas ao mesmo tempo. Ah, não pode bater. Esse aqui já é... Esse aqui já é uma explosão de sabores que você vai sentindo ali vários sabores. Eu gostei muito desse aqui. Muito. Eu gostei também. Mas eu não sei se é o melhor que eu já comi. Não, não, não. Não, né? Não. Ele é gostoso. Mas não é o melhor, não. Não, não vale, meu amor. Vale? Não. Vale? Não, meu amor, não. Vale sim. Mas enfim, meus amores, eu espero que você de casa tenha gostado. Vocês gostaram da participação do vídeo? Gente, olha, eu fiquei muito feliz de participar do primeiro vídeo de Carol Brasolini aqui no Melhor e Pior com vocês. Espero que vocês gostem. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu sempre quis fazer isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou. Tamo junto. É isso. Beijo, meus amores. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.